Olá rapazes, aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o fim do tempo? Se preparar! E agora? Olha, quem tá mesmo aqui na minha frente? Quem tá mesmo na frente aqui, ó! Sai, vaca! Poxa vida! Poxa vida, vaca! Não dá, gente. É difícil a gente ser artista rural. Porque as haters, elas têm chifre. Elas são muito fortes. Nem oito segundos, o penhão não aguenta com essa sentada. Nós, a embaçada, na galopada. Nem oito segundos, o penhão não aguenta com essa sentada. E a gente tudo isso? There's no beijo. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você encamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o caboclo, pra iludir. Que hora de preparar! Para o som de Jay, para o som de Jay, que é muita audácia dessa vaca. Querer me atacar durante o mês do orgulho. Exo de PT. Quanta audácia! Sua vaca! Segurança! Segurança aqui, ó. Retire ela, por favor. Retire ela, por favor, que ela tá muito agressiva. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você encamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah, yeah, yeah. Se preparar! As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar.